Música É um portal que orienta o acompanhamento da sociedade em torno do Plano Nacional de Educação que tem uma função muito importante porque ele representa o horizonte da educação brasileira para os próximos 10 anos. Então o acompanhamento da sociedade vai ser fundamental. Também orienta os estados e municípios na construção dos seus planos estaduais e municipais. E na verdade como nós temos um país que é um país muito grande, que tem sistemas educacionais com autonomia e um modelo totalmente centralizado, o plano tem que ser construído a partir de dois princípios importantes. O primeiro deles é a pactuação entre a União, o Estado e os municípios. Em cada um desses estados nós vamos ter que ter a construção do plano, a pactuação das metas. E também esse trabalho em rede que tem que ser feito, envolvendo todos os colaboradores que vão assessorar os municípios, os estados na construção dos planos, mas fundamentalmente a orientação técnica que tem que ser dada para esses estados, para esses municípios, para construir os planos que sejam os melhores planos para que a gente possa melhorar a educação do Brasil. Então esse portal tem um papel fundamental para que a gente possa orientar todo esse trabalho que vai ter que ser feito, esse grande esforço para que a gente possa ter um plano nacional constituído como ele está constituído, com 20 metas, um conjunto de estratégias, uma grande responsabilidade para o país e ao mesmo tempo apoiar os estados e municípios nessa construção. O que já deu para sentir em relação à questão do envolvimento dos estados e municípios nesse processo, nesse planejamento? Há uma grande mobilização. Nós temos mais de 3 mil municípios que estão mobilizados para elaborar os seus planos. Os estados, alguns, inclusive, já encaminharam para a Assembleia Legislativa, alguns já aprovaram, inclusive, seus planos na Assembleia Legislativa. Então há uma grande mobilização e eu acredito que da forma como o plano está constituído, ele permite exatamente essa mobilização. O plano é um plano que espelha todo o esforço que o Brasil tem feito, o esforço que o governo tem feito, mas ele é um plano de Estado e ele tem que ser exatamente refletido em políticas de Estado que envolvem essa relação federativa entre a União, os estados e municípios. Ministro, as metas do plano, elas contemplam tanto o ensino fundamental quanto o profissionalizado? Sem dúvida alguma. O plano, ele é abrangente e ele, de certa forma, expressa também a visão sistêmica da educação. Ou seja, nós temos que trabalhar a melhoria da educação, da creche à pós-adoação. E esse esforço todo, ele está expresso nas 20 metas, nas estratégias que estão lá. E um compromisso muito grande, não só com a questão do acesso, da qualidade, e o plano, ele tem também essa novidade, que é exatamente essa preocupação com a qualidade, mas também uma preocupação em reduzir as desigualdades educacionais que o Brasil tem. E todas as ações do plano estão trabalhando nessa direção, as estratégias para que a gente possa reduzir essas desigualdades educacionais e possa fazer com que o Brasil tenha uma educação de qualidade, avance e possa fazer com que a nação se desenvolva a partir da educação.